Tá aí, começou o Macapá Cristal, campeonato Amapainse Supermaster, organizado pela ASA, em parceria com a CETEL e SESC, SESC Arachana. 0x0, bora aí com o jogador que é o Marcos Badello, que é o Marcos Badello, que é o Marcos Badello. Agora com o Badello aqui para a direita, Badello entregando ele para o João, né? No braço do Riba. Joginho. 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 Foi na fogueira com o Badello. Final para o equipe do 0x0. Estamos chegando já a 5 minutos nessa primeira etapa. Badello. Marcos. Marajó ali, 3x3, ele agora Badello lançando ali, procurando o Jamil. Melhor para o goleiro do Cristal. 0x0. Estamos passando já a 6 minutos dessa etapa inicial. O Jamil entregou ali para o João. Olha lá. Está lá. Gol. Gol do Macapá. 0x0. Toque do Jamil para o João. Está lá. 1x0. Aos 6 minutos dessa etapa inicial. O Macapá abre o placado do jogo. 1x0. Descontrou, 0x0. O seme quer. O que vem aí? Está atrás de mim, o Macapá. Noápuco, de �ombra. Noápuco, de complete. Qual que é o Natalie? 2x3, você já está nospaçada, superhece. 2x3, você já está nospaçada, superhece. 2x4, terem monop…" uma falta aí para o cristal, camisinho número 4 na cobrança, o joia né, o joia, vai bater agora o Jorginho, camisinho número 9, 1 a 0, vai vencendo o Macapá. Falta do Marajó ali em cima do João, o João foi o autor do gol inaugural do jogo, 1 a 0, vai vencendo a equipe do Macapá, estamos passando, já chegando a 8 minutos dessa etapa inicial, uma falta para a equipe do Macapá. Amanhã aqui no Estádio Zerão, amanhã quarta-feira, temos um grande jogo, Ipiranga e Macapá. Ipiranga que esteve lá em Boa Vista, Araima, jogando no sábado, perdeu de 4 a 0 e a gente estava lá, acompanhou lá o Ipiranga e amanhã o Ipiranga tem um jogo decisivo contra o Macapá, a gente veio às 8 horas para o Amapazão, 8 horas da noite. Aqui, 1 a 0 para o Macapá, em cima do Cristal. Estamos aqui diretamente pelo Estádio Newton de São José Correio, o Zerão, no Campeonato Amapainse de Futebol Supermastres da ASA, Parceria com o Acerdeu e o Sérgio Carachá, saiu o Marcos, o Marcos trabalha agora com o Chicão, o Chicão devolveu para o Marcos. O Marcos entrega para o Chicão, o Chicão virou lá pela direita, ou melhor, pela esquerda. Mápara, pela direita, ou melhor, pela esquerda, ou melhor, pelo que a gente vai ver, quando a gente vai ver, a gente vai ver que é aqui o Santa Grande, ou melhor, pelo que vai ver o cultural daquilo. 1 a 0 vai existindo a equipe do Macapá. Estamos chegando já a 16 minutos dessa etapa inicial. Tudo igual. O gol foi marcado agora há pouco pelo jogador Iba, cabeça de número 9. 1 a 1, Macapá e Cristal. O primeiro gol foi marcado pelo jogador João, camisa de número 11. Fique acima dele lá. Fique acima dele. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . O que é isso? 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 Estamos já chegando, já passando aqui dos 24 minutos dessa etapa inicial Jogador Rivo aí sentiu, jogo paralizado, 1x1 para cá, quase 28 minutos dessa etapa inicial Jogador Rivo. O que é isso? O que é isso? Começou? 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 Começa? Começou? 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 Final de primeiro tempo, tudo igual. Tá aí, início de segundo tempo, tudo igual, um a um, Macapá e Cristal. Uma falta para a equipe do Cristal do Ministério Norte, Joginho, na cobrança. A imagem entrou agora no segundo tempo, a equipe do Macapá, Valeiro da Cristal, tudo igual, um a um. Tchau. 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 Uma errada de defesa do creio e do cristal Uma errada de defesa do creio e do cristal Uma errada de defesa do creio e do cristal Uma errada de defesa do creio e do cristal Uma errada de defesa do creio e do cristal Obrigado. Obrigado. O do Cristal, Riba, aos 18 minutos desse segundo tempo, o Riba faz 2 para o Cristal, 1 para o Macapá. Olha lá. O do Riba, camisa 9. Depois de uma indecisão da zaga do Macapá, na verdade não foi o Riba, foi o camisa 13. Foi o 13, né? Foi todo o gol. Foi o 13, camisa 13. Olha lá, gol do camisa 13 do Cristal. 2 a 1 vai vencendo a equipe do Cristal. Bola com o Maurício. Bola com o Ronaldo. Aqui é o Marcos. O Marcos trabalha com o Jamil. Deveu todo o gol. Tá cego, o juiz tá cego. Tô. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A falta em cima do jogador de cristal, o hemisfério norte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL